Indubitavelmente, uma das imagens mais impactantes da aparição de OVNIs. Vídeo registrado na ilha isla Sébaco, na costa do Panamá. No céu, um aglomerado de OVNIs cintilantes como estrelas circundam algo semelhante a um portal dimensional. Especula-se que os OVNIs adentrariam em nosso sistema solar por intermédio de portais estelares. Não é possível medir o tamanho dos objetos, tampouco a distância a qual eles se encontram. Este vídeo evidencia a existência de vários gêneros de OVNIs visitando a Terra. Alguns possuem forma de disco, outros de esfera metálica, pirâmide e, como podemos notar, forma de esferas cintilantes constituídas de plasma ou algum outro modelo material desconhecido. O vídeo é tão real e perturbador que chega a ser difícil de acreditar na veracidade. Para muitos, a ficha ainda não caiu. De longe não é possível notar os objetos, mas ao puxar o zoom, fica nítido o aglomerado. O mesmo ocorre no espaço. Quando o telescópio espacial Wumble puxa o zoom em um aglomerado de estrelas, é possível notar outro aglomerado infinito de estrelas mais atrás no infinito espaço. Qual seria a explicação para a tremenda aparição? Seria simplesmente algum fenômeno da natureza? Seria alguma artimanha do projeto Bluebeam, provinda das antenas do Harp? Ou será que de fato estamos presenciando uma atividade inteligente extraterrestre em nossa atmosfera? Será que os seres advindos de outra galáxia estão nos espionando e quem sabe planejando uma invasão? Será que eles vieram por fins pacíficos ou por visarem nossas riquezas naturais? São inúmeras perguntas sem respostas que serão respondidas talvez no futuro próximo. Curtam esse registro histórico e opinem nos comentários.